E aí pessoal beleza Fernando Braseiro mais uma aventura aqui no Moemão Ruby hoje já com o XP Share nós vamos patrolar o ginásio do tipo normal do meu papai aqui quer dizer patrolar né vamos ver Delcat ficou muito massa curtir eu não vou nem tentar fazer muita coisa aqui porque acho que ela vai matar o meu Haltz rapidinho o Haltz pegou a Moura o Haltz está até conseguindo fazer alguma coisa né já se foi descolador Beleza Swampert Water Gun show lá em seguida a gente vai machucar para o nível 16 em seguida a gente vai conseguir o Surf assim que a gente conseguir passar do ginásio do tipo normal a gente ganha o Surf Lindoni é essa que eu quero esse Zig Zagum que tô na mão eu quero que ele evolua agora eu vou poder virar um Lindoni daí ela aprende o Strange e tudo mais Poison Gas eita Pomba vamos lá de Moody Water que é praticamente o Surf só que de água suja vamos voltar aqui fazer outro caminho mais da beiradinha aí vamos levar todo mundo mais uma Lindoni boa eu não lembro qual é o nível que evolui aí já tá nível 27 né então não dá para considerar muito vamos ver ver o que eu tenho aqui ó aqui já libera as duas portas esse aqui ali acho que já vai para o meu pai ó Zanguzzi Zanguzzi ficou bacana também com o meu pai não dá para brincar a gente tem que ir com o time revitalizado Magic Carp e o Zig Zagum pegando nível nenhum evoluiu ainda aqui já é o meu pai vamos pelo lado do outro lado para enfrentar todo mundo aqui essa galerinha aqui é peso pesado mas vale a pena enfrentar Delcat ficou bem bacana diga-se de passagem aí Moody Water foi beleza a galerinha tá pegando experiência aqui eu não lembro se já habilita aquele que eu lutei tá já foi então é só o do ladinho que falta e aí cada um só tinha um uma Lindoni Linone né eu chamo de Lindoni Beleza já foi a Lindoni Lindoni e agora vamos voltar aqui e dar aquela recuperada básica e vamos para cima e ele tem se não me fala a memória é sempre essas né ele tem um Slaking ele tem a segunda forma do Slaking depois ele tem mais um Slaking aqui o Slaking dele é poderoso não podemos menosprezar olha aqui faltou essa aqui rapaz não sei que já estava na mão o Haltz não tem fundamento aqui né então vamos lá ah ele sempre usa itens é por isso que eu ganhei uma sempre ganha uma jogada vamos lá Swampert Moody Water beleza Moody Water é o problema que eu tenho pouco né são só 10 aí agora sim papai vamos lá primeiro eu vou botar o Zig Zagum na frente ele já tá na mão né aí ó Slaking rapaz eu achei que ia ser mais bruta uma gordona alguma coisa assim tá bem bonitinho até bora Zig Zagum vamos trocar para Skarmory esse fake cage cara eu vou usar o Slaking de ataque porque assim ele ataca uma vez sim ou tá não então se ele puder errar uma vez já me ajuda porque daí é outro ataque que ele não usa beleza ó Slaking nível 28 já foi aí tá o Vigorote Vigorote é a segunda forma o Vigorote Moody Water errei sério Moody Water beleza tudo para o Mod Carp e o Swampert agora mais um Slaking aqui agora o que que eu vou fazer eu vou lançar o Zig Zagum já tá com item né Zig Zagum esse aqui é o Slaking roubadão show de bola Swampert Swampert vai usar o Moody Water se usar mais um já era caiu a casa Zig Zagum evolui para Linone boa agora ela prende o Strange o Strange me ajuda muito a empurrar pedras e tudo mais aí beleza vamos lá no Bag cadê nosso Strange vamos embora para Linone né se a gente não gasta outro ataque temos Red Boot Tie Whip eu vou deixar o Red Boot Tie Whip vai ficar na mão ali vai que uma hora ele seja útil beleza agora que a gente vai fazer arrumar nossa formação vamos trocar o Lindone de lugar vamos deixar o Swampert na frente ele tá com itemzinho né que que ele tem o Restore beleza eu quero pegar nível com o Magikarp até ele evoluir depois que ele virar um Guidance ele começa a se defender melhor então vamos pegar aqui esse que é o principal HM de todos o Surf com o Surf a gente consegue para tudo que é lado agora vai vamos usar o Surf para o nosso Swampert o Lindone ele aprende também mas não tem necessidade e o Magikarp aprenderá quando virar Guidance show agora a gente tem mais autonomia para visitar cidades que a gente não conhece ainda então o que que nós vamos fazer vamos ver o seguinte eu tenho pokémons de equipe né minha equipe tá muito fraca ainda então eu vou caçar aquele Manetrick lá na cidade de elétrico deixa eu ver onde é que eu chego mais rápido para lá se eu não me engano vou botar aqui nessa nessa aguinha aqui e aí beleza subindo aqui nessa graminha aqui temos aí Electric exatamente quem eu queria vou botar o Haltz vou dar um ah não é o Haltz que faz dormir é o Gulpim esse Electric só sabe me paralisar aí agora vai vou dar um tapão nele dormiu pokébolas temos nossa temos só 3 beleza Electric tá na mão vamos voltar e recuperar a gente já tá com os bicho comprometido de novo agora vamos recuperar eu queria só que o Haltz evoluísse né mas não vale a pena mais investir nele agora então Haltzinha se eu diminuir a velocidade Haltz vamos depositar e por enquanto vamos recolher o Electric depois que o Magikarp evoluir a gente pode novamente fazer essa troca do XP Share beleza o que que eu vou fazer agora para ficar bacana a próxima cidade que eu deveria ir é a dos pokémons do tipo voador mas eu vou fazer um caminho legal aqui oh Wingo eu te odeio Wingo vai ter um surfing trocar eu vou voltar aqui para a primeira cidade tá aqui na primeira cidade não tem nada para fazer vou ali onde eu peguei o barquinho daquele senhorzinho então vou ir pelo mar encontrar a rota toda peraí eu tô perdido aqui isso lembra 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 falta um fly né o fly é o ruim que eu pego só depois quando atravessar o mar isso aqui deixa eu ficar nossa senhora estou muito perdido a live! deixa eu ver onde eu tô Ah tá já lembra lembra �audi nossa tem um treinadorzinho nível 4 aqui me esperando coitadinho não è nem pra brincar ih apoius e o Suburto tá errando ataque mas morreu aqui ó, maldição, não quero vocês, sai pra lá, vocês são muito faquinhos, aí, agora sim, eu não tenho fly ainda, né, onde é que é o melhor lugar, vamos calcular, pera aí que eu tô pensando, tá pensando, é um bug na mente, o melhor lugar, ah, lá mesmo onde eu tava, viajei, eu vou catar o fly, depois eu me resolvo no, na rota que eu vou fazer para treinar e tudo mais, nossa, os pokémonzinhos fracos, estão tudo vindo na minha direção, agora quando eu não quero, quando eu queria capturar não vinha, bicho nojento, aqui eu vou lá para o ginásio, cidade do ginásio elétrico, que eu não lembro o nome, e lá tem uma passagemzinha para eu pegar o fly, aqui tem uma beirinha de mar aqui nessa cidade, vai, vou ter que ir, vou ter que ir matando esses bichos aqui, senão não, não dá um minuto de paz, electric, aqui ó, agora bombons electric, eles tem só mais uma forma evoluída, né, vamos ver se o Watson, o líder do ginásio, é aqui por fora, temos uma missão, beleza, temos uma missão na usina de força, me deu a chave do basement, então, hoje, vamos fazer a missão da usina de força, por que é interessante fazer essa missão, por que uma vez concluído, ele me dá o TM do thunderbolt, que é o melhor ataque elétrico, o thunder é muito forte, mas eu prefiro o thunderbolt, ele é o ataque mais garantido, me deu a chave, beleza, Watson é o nome do líder, tá, eu vou pisando nos bagulhinhos, ele vai abrindo as portas, alguns a gente precisa pisar, outros não, tá, aqui seria outra opção de pokémon elétrico para a gente, você vê os Magnus e os Volts, Voltorb, Electrode, Magikarp is evolving, ó, a Gairadus é linda, rapaz, a Gairadus é um dos que eu mais gostei, eu não vou dar o Surf ainda nesse momento, para a Gairadus, por que eu quero que ela aprenda o waterfall, ela tem o waterfall e tem o div, eu acho que, não, eu acho que eu vou ensinar o Surf para ele poder se defender, se não, não sei, realmente o Gairadus, ele é muito fraco, ele até aprendeu, pfff, agora vamos pegar o XP share, opa, Lindoni tem um itemzinho para a gente, ele não perde a habilidade do roubo, isso é muito bom, item take, Beleza, vamos pegar o XP share, vamos dar para o electric, aí electric, agora vamos começar a ganhar as experiências, o Surf é um ataque de água muito útil, muito necessário, ele tem bastante, é 15 ou 25? 15, e ele é muito forte, e a precisão dele é muito boa, eu tenho preferência por um equilíbrio entre precisão, quantidade e força, por que por exemplo, o Thunder, o Thunder tem pouco, a precisão é pouco, mas ele é muito forte, o problema é que é ruim de acertar, Magneton, mas é nível 26, será que eu consigo capturar? Será que ela derrota meu Gulp? O que eu quero fazer ele dormir? Ah, mardita, fez dormir, então vamos pegar, tentar, ih, rapaz, tem duas chances, uma, duas, ah, mardita, Mardita, rapaz, vai derrotar também os Minhalinone, Minhalinone, beleza, ah, perdi a chance, agora não tem como capturar ninguém, agora vamos só matar, quer dizer, matar não, vamos desmaiar aqui, a gente não mata, a gente desmaia os bichos, vamos ver onde é que eu estou, Swampert nível 44, ele está muito bem encaminhado na Swampert, vamos ver um pouquinho da Moody Water, eu tenho que catar aqui, eu não lembro se é uma chave que eu tenho que ligar, alguma coisa, é que eu tenho uma Ultra Ball, ó, voltei para o início, tá, já tenho chance de capturar alguém com uma única Ultra Ball, vamos subir aqui, primeiro eu vou passar aqui que ali tem uma Poké Ball, tem que cuidar que às vezes a gente se tranca e não consegue fazer nada aqui nessa usina, beleza, Voltorb não é pare para a gente, é tudo para o que eu vou passar aqui, onde é que estamos? Ah, ali com certeza vai ter um Voltorb, pena que não tem Electrodes né, show de bola, aqui é um parque de diversão para Swampert né, vamos combinar aqui, aqui não tem para ninguém, vamos ver onde é que eu estou, eu não sei se eu vou precisar usar aquela passagemzinha ou não, ou seja, está tudo liberado para mim, então vamos por aqui, estão se atraindo o inimigo da minha pessoa, vou dar uma revezada, aí Full Hell, vem Voltorb, ataque tipo Ground, é o que tem na mão agora no momento né, tipo Ground ainda afeta o Voltorb e o Magnemite, tem versões, ah Magneton, vou tentar te pegar de novo, ah vou tentar, Ultra Ball, fica aí, ah Mardito, é a única gente que gastei tudo mesmo com Poké Ball, olha que trick, aprender o que é ataque, não tem nada mesmo, mas agora teremos um Thunderbolt disponível para ele, ou não né, olha Thunderstone, eu não lembro se ele evolui na pedra, eu acho que não, não, aí beleza, todos os sistemas funcionando novamente, agora é só vazar, não tem saída aqui né, ah beleza, vamos sair daqui, na moda antiga, caminhando, vou gastar todos os pps que eu tenho aqui, todos os ataques, mas eu consigo sair, olha a bota, o Surf já foi e o Swampert aqui passando por cima de todo mundo, sem mistério, sem arrego, Electric nível 18, esse foi o Voltorb de novo, o Magnemite, o Magneton que me deixou na mão né, apareceu duas vezes aqui, bom se tivesse um Electabuzz, quer dizer, nem sei se eu queria que tivesse um Electabuzz agora, porque eu ia poder capturar mesmo, na usina elétrica de canto eu sei que tem, é muito difícil aparecer, mais uma vez voltou para mim, um Electabuzz, ele é legal porque ele é bípede né, ele é, os Pokémon bípedes, Magmar, Scyther, esses aí geralmente são os favoritos da galera, Lokaio, entre outros aí, são mais humanoides, vamos dizer assim, aí, conseguimos concluir a missãozinha, Wingo, te odeio Wingo, tenho uma raiva de Wingo, agora que sim, vamos falar ali com o nosso amigo Watson, líder do ginásio, acho que é Mawaii City, ganhamos o Thunderbolt, beleza, agora a gente vai encaminhar nossa saída para o próximo ginásio, vamos recuperar geral, Manetree que já está bombando ali, aqui, aqui eu já enfatei todo mundo né, aqui a gente atravessa só, não lembro se tem algum caminho, Oh Steven, hein rapaz, acho que ele não luta comigo né, beleza, vamos levar o Fisherman, a Carvanha, Carvanha, o gulhazinho de maiô fica bem bacaninha, estou curioso para ver como é que fica o Sharpedo, todo mundo, esse aqui é aqueles, aqueles, oh a Goodroot, vamos tentar usar a Goodroot, eu não sei o que que tem na... Nesse marzinho aqui, vou diminuir a velocidade, porque se morder o anzol tem que apertar o botão a tempo, Ah, não, são três vezes, são três vezes que tem que a mordida aparece, então mordeu, cliquei, então não tem nada, Vamos de novo, mais uma vez, se morder tem que clicar, pelo menos é duas a três vezes, ah, nada, deixa eu ver aqui, Na beirinha do mar, dá para pescar no meio do oceano tá pessoal, se vocês nunca testaram, vai o surf, fica em cima do Pokémon e pesca, Aí, veio, veio de prima, ah, Magikarp, isso aí é mais forte, haha, não me adiantou muito, aqui, vamos enfrentar os repórteres, Ganha uma boa de uma experiência, nossa, que legal, Low Ridge, Low Dridge, desculpa, ele parece um pijamão, que legal, Agora, Surf, Straight, só o surf já vai levar geral, beleza, Swampert tá nível 45, ele tá bem para enfrentar os próximos, Eu não vou dar entrevistas agora, mas a gente tem que fazer o caminho para chegar próximo do ginásio do tipo voador, Vamos levar geral aqui, eu não vou nem tentar fazer muitas outras coisas, é o Swampert encabeçando a lista aqui, É o Swampert, metendo bronca, ganhando nível e subindo o nível dos outros também, para dar aquela força para o time que é meio fraquinho né, então vamos... As vezes tem itemzinhos escondidos, beleza, acho que não tinha nada, outra bola, opa, outra bola, beleza, vamos enfrentar aqui, A Beautyfly realmente tá muito Beauty, e a Dustox tá bacaninha também, o Linone, não tem porque deixar ele mais na frente para ficar pegando o nível, Então vamos fazer um Mesh aqui, vamos tirar o Linone, primeiro vamos pegar o item né, já que ele já pegou, Vamos estragar agora, vamos fazer um pouco de Switch, eu quero pegar um pouquinho de nível com o Skarman, O Skarman querendo ou não vai aprender o Fly, mas pode ser que tenha alguma utilidadezinha, aí, Moodwater, você foi, Brelon, você foi, e a Gloom, ó, aqui elas já são muito fortes, ah, fala sério, qual é o São Paulo? Elas são muito fortes para o meu Skarman, tem alguma que cura a poção aqui, Pechaberry, bora, só vamos, não esqueça pessoal, vocês vão ver alguns barulhos, manifestações da rua, Que a gente tá numa escola né, então a gurizada tá por aí, fazendo barulho, mesmo sendo o horário de almoço, A Suelo ficou muito linda, curti também essa versão, Zig Zagum, tínhamos até pouco tempo, já evoluiu, Electric, estamos trabalhando no nosso, se eu soubesse tinha pego direto daqui, porque, então o meu tá mais forte, Linone, olha aí, Linone, curto muito esse Pokémon, Electric nível 22, os da Graminha já estão nível 20, 26, Aqui tem esses caras da Grama, eles são mímicos, o que quer dizer isso? Eu vou andar para um lado, eles vão andar para o mesmo, então as vezes a gente não se encontra, Então tem que fazer umas voltinhas curtas, para a gente se trombar, Ninjask, muito show, Ninjask tá lindo, Em breve a gente vai chegar numa parte, que tem Atropios, nossa Atropios é um Pokémon do tipo, se eu não me engano ela é planta e voador, é bem legal, vou ter que usar uma Mood Water, será que eu capturo? Tem só uma chance? Ah, Atropios, muito bem! Ah não, vou botar apelido, no negócio de apelidar eles, menos que seja de zoeiro. Aí, vamos tratar com esses carinha da Grama, Volbit, já se foi, Ilumise, Eu vou botar o Gareth, para ver se ele faz alguma lutinha pelo menos, Tackle, e o Surfer no... O Surfer, a Gareth vai ter que se virar sozinha um pouco, a Gareth é provavelmente uma das mais bonitas do jogo, em relação a design e tudo mais, ficou muito show! Esse cara eu quero deixar nível 20 pelo menos, para ficar todos equilibrados, Silcone, coitadinha, só tem Harding, Electric também está indo, até aqui, que os de baixo já foi, ah, tem uma galera aqui, o pessoal perdido na Grama é um Sarro, né? Aí o Rumpel, a Kaskon, vai ser a Skarmory, Pack, aqui é bom que é só matar, é só questão de tempo, é só matar, vai melhorando o casco, será que o Steel Wing faz mais dano? Não é nem super efetivo, mas resolveu! Dust Tox, Dust Tox, vai de Swampert mesmo, acabou meu Surf, droga! Esse é o único probleminha, né? Já se foi dos meus ataques muito rápido! Swampert, quer perder o Protect? Se está louco, Protect não me adianta nada, com a força que a gente tem! Aí, metemos um Tackle, um Linkada, mais um Linkada, o Gary, se não me engano, é super efetivo, com o Surf! Aí, rapaz, Electric está indo bem também! Vamos meter esse povo todo, vai acabar os ataques do Swampert, mas a ideia é que a gente consiga se adiantar aqui, pegar nível, ali! Muito bem! Esse Source Kit aqui, é sacanagem, né? Bora! Aqui, aqui se eu soubesse Fly, né? Depois que eu passar por uma certa parte, que eu vou enfrentar o time, ou é o Aqua ou é o Magma, eu recebo o Fly! Aqui, não sei se é para dormir, acho que não, acho que é só... Não! Se tiver sua casinha para dormir, seria mais prático! Depois, a gente vai fazer a exploração dessa parte aqui, corretamente, essa aqui é a Citrus, a Citrus Bell, é muito bom! Aqui, a gente vai ter que precisar do Waterfall, entre outros! Waterfall, porque não está familiarizado com o inglês, é a nossa famosa, a famosa Cachoeira, né? Rosélia! Skarmory resolve, acho que é a Rosélia! Aqui, a gente toma até um dano das Magical Leafs, mas a gente tem que usar o PEC, agora, boss! É super efetivo, tem que usar! Ó, eu não vou perder para a Rosélia, vocês me desculpem, mas eu vou... tem uma Potion! Vou usar mais uma! Aí! Agora está lascado... Ah! Fala certo! Deu crítico! Agora está lascado na minha, rapaz! É de PEC, PEC! Ah! Moleque! Está pensando o que? A Rosélia sabia que daí ia dar bastante experiência! Tem uma região aqui que eu vou chegar no laboratório! Antes de tretar nele, eu preciso melhorar bastante o meu status dos outros pokémons! Não pode ficar Swampert de dependência! Até porque já está acabando meus ataques! Esse aqui, se eu não me engano, é pokémons voador! Ainda bem que temos o Tackle! O mais básico que ele seja, ele resolve! Ele não é nem voador e nem de água! Então eu consigo alcançar os voadores com o ataque de terra! E o de água está acabando! Eu fico só com o tipo de água também! Aqui, vamos lá! Tem um ninjinho ali! Ele achou que estava camuflado! Tudo bem! Vamos dar uma colher de chá para ele! Ninjask! Eu vou chamar o Gyarados! Ah, Gyarados! Esse é um dos duelos mais lindos! Ninjask está muito show! E a Gyarados está show de bola! Preciso acertar! Beleza! Podemos deixar errar! Gyarados contra Koffing! Nossa! Foi violento esse ataque aqui! Koffing! Beleza! Gyarados já resolveu! Eu acho que ela vai para o saco rapidinho! Não podemos desperdiçar nenhum segundo de poder de ataque! Vai ser de Tackle! Não pode errar! Tia! De Tackle! Beleza! Swampert! A tela está tremendo! Mas é por causa do veneno! Gyarados foi para o saco! Aqui temos uma caminha! Temos uma caminha! Vamos dormir! Olha aí! Já era! Eu preciso guardar um Pokémon! Só porque eu vou ganhar! Vou guardar o Gupen! Cadê o Gupen? Aí! Eu vou ganhar um Castle Form! Assim que eu derrotar essa tropa toda aqui! O Munel já foi para o saco! Não tem nem segundo! Esse outro aqui é um Zubat! Meu Deus do céu! Tem gente que usa Zubat ainda! Electric nível 26! Está muito bom! Está bem encaminhado para uma evolução! O Putieno está nível 27! O Gado está nível 21! Beleza! Ah! Electric! Nossa! Ele parece... Manetrick parece uma Super Saiyajin! Vamos fazer aquela mágica que eu queria! Vamos trocar aqui o Switch! Manetrick! Vamos tirar o item do Manetrick! Tem que Take! Vamos tirar o item da Lindoni também! Ué! Não saiu! Ah! A mochila está cheia! Fala sério! Tchau! Fala sério! Tchau! 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 Agora eu consigo trabalhar o item, take, eu vou dar para o Skyrimor, eu quero o Skyrimor em nível 20, 20 e poucos pelo menos, XP share, e aqui eu vou pegar o item do Linone, proteína, não consigo usar em alguém essa proteína ainda, ai ataque do Gairdus foi upado, vamos levar esse geral aqui, Putiena não tem nem chance, Skyrimor em nível 17, Munel, o Gairdus deve dar conta de uma Munel, apesar de ser nível 27, total vantagem nossa, beleza, aqui são 3, Putiena vai para o saco, o Manetrick tem que botar o Thunderbolt, viajei, botei o Munel não sofre danos elétricos, beleza, vamos até já usar o Thunderbolt, cadê o Thunderbolt, eu tiro o TM24, vamos dar para o Manetrick, o Gairdus aprende também, mas não tem porquê, aqui que ataque, Thunderbolt, eu tiro o Leer, que é melhor ter um ataquezinho, tipo normal, sempre, um ataque físico, a gente tem que ter, a gente não pode perder, Munel vai para o saco, e Nightena foi para o saco também, Skyrimor já está nível 18, derrotamos o time Magma, ganhamos um Castle Farmer, vamos dormir aqui um pouquinho, vamos sair do coisa e salvar o jogo por aqui, certo, próximo vamos em direção ao ginásio de pokémons do tipo voadores, vamos arrumar o Fly e tretar com muita gente no caminho, certo, espero que vocês tenham curtido a série, muito obrigado por ter acompanhado aqui, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, já falei demais e até a próxima. Música Música Se inscreva no canal.